A questão de hoje é uma questão de análise combinatória da UFMG, bem importante, assim, que vai te ajudar a entender alguns conceitos básicos. Então fica até o final, porque eu tenho certeza que isso aqui vai te ajudar de fato, tá? Esse é o nosso quadro, a resolução do dia. Todo dia é uma questão nova, resolvida de forma prática e direta para te ajudar aí nos seus estudos, tá? Aproveita que você está aqui, se inscreve no canal e deixe seu like, porque eu tenho certeza que até a prova eu vou trazer muitas dicas que vão te ajudar a aumentar o seu desempenho. Eu sou Juliana Rezende, professora de matemática, e eu vou com você até a prova. Num grupo constituído de 15 pessoas, 5 vestem camisas amarelas, 5 vestem camisas vermelhas e 5 vestem camisas verdes. E 5 vestem camisas verdes. Deseja-se formar uma fila com essas pessoas, de forma que as três primeiras vistam camisas de cores diferentes. E que as seguintes mantenham a sequência de cores dada pelas três primeiras. Isso aqui é extremamente importante, tá? Nessa situação, de quantas maneiras distintas se pode fazer tal fila. Vamos lá, a gente quer formar uma fila. Eu tenho três tipos, três cores, né, de camisa. Verde, amarela e vermelho. Eu tenho que escolher primeiro a posição das três primeiras camisas. Como assim? A ordem que a gente escolher ali vai ser mantida no restante da fila. Inclusive, ordem é uma coisa que é importante aqui. Sempre que for fila, a ordem importa. Ah, Ju, não. Depende para que é a fila. Não. Fila, a ordem importa. Então, o que a gente vai fazer? Primeiro, a gente vai pensar nessas três pessoas aqui. Então, tenta imaginar, tá? Vou escolher uma ordem qualquer aqui. Imagina que eu coloque assim, ó. Primeiro, quem tem camisa vermelha. Depois, quem tem camisa verde. E, por último, quem tem camisa amarela. Ah, Ju, de onde você tirou essa ordem? Da minha cabeça aqui. Eu pensei nisso. Beleza. Aí, o que a gente vai ter que imaginar aqui? Primeiro, tem cinco pessoas com cada camisa. Então, para ocupar, a primeira coisa que a gente vai ter que pensar. Eu coloquei vermelho, verde e amarelo. Mas eu posso trocar essas três cores de lugar. E como é que a gente faz isso? De quantas maneiras três elementos trocam de lugar entre si? Três fatorial. Então, vou começar aqui, ó. Colocando um três fatorial. Porque pode ser vermelho, verde e amarelo. Pode ser vermelho, amarelo e verde. Pode ser verde, vermelho, amarelo. E assim por diante. Dá para fazer isso de seis maneiras diferentes. Ou seja, três fatorial. Tá. Depois que você fizer isso, a ordem já está definida. Vamos supor que eu tenha definido essa ordem que eu coloquei. E aí, vai ficar assim, ó. Essa pessoa vai ter camisa vermelha. Aqui também. Ah, Ju, de onde que saiu essa lógica? Então, está escrito no enunciado. A ordem que a gente escolher aqui, ela vai ter que ser mantida. Então, vai ser vermelho, verde e amarelo. Lembrando que eu estou fazendo um caso, mas como a gente vai multiplicar por três fatorial, a gente vai contabilizar todos, tá? E aqui eu vou fechar com amarelo, amarelo, amarelo e aqui também. Tá. Mas e aí? O que a gente faz agora? Depois que você escolheu como é que vai ser a sequência das cores, agora você vai pensar nas pessoas. Como assim? Para essa primeira opção aqui, eu vou ter cinco candidatos. Por quê? Porque tem cinco pessoas que vestem camisas vermelhas. Para cá, quatro, três, dois e um. Beleza. Fez isso? Agora a gente vai pensar nas pessoas que estão de verde. Para cá, eu vou ter cinco possibilidades. Quatro, três, dois e um. E finalmente, para quem está vestindo amarelo, vai ser a mesma coisa. Cinco, quatro, três, dois e um. E aí, está resolvido. Por que que está resolvido? Observe, aqui tem cinco, quatro, três, dois e um. Isso é a mesma coisa que cinco fatorial. Aqui de novo, cinco, quatro, três, dois e um. Vai ser cinco fatorial mais uma vez. E por fim, cinco, quatro, três, dois e um. Cinco fatorial. A gente poderia fazer essa conta, mas se você olhar para as alternativas, você vai ver que está indicado. Vamos deixar indicado também. Isso aqui vai ser três fatorial vezes. Isso aqui é um número multiplicado por ele três vezes. Então, vai ser cinco fatorial elevado ao cubo. E aí, o que a gente marca como resposta? Letra C. Então, a ideia é formação de fila. Isso aqui é um tópico importante para qualquer prova que você for fazer. Se você tem dificuldade, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um link para o nosso curso completo de análise combinatória, onde eu te ensino a pensar na análise combinatória sem ter que usar uma fórmula sequer, tá? Ficou alguma dúvida? Deixa aqui nos comentários que eu volto para te ajudar. Aproveita que você está aqui, se inscreve no canal e deixe seu like, porque eu tenho certeza que até a prova eu vou trazer muitas dicas que vão te ajudar a aumentar o seu desempenho. E ó, eu te espero na nossa próxima resolução.